Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal Ateliê José Artes em Crochê e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje aqui eu vou começar com vocês um vlog de produção bem legal. Vai ser dividido em duas partes, tá? É uma produção bem interessante, que é uma venda lá pela Shopee e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu já iniciei aqui separando o material, tá? Então, pessoal, já comecei aqui a separar, vou usar a minha agulha número 3,5 e vou usar aqui, ó, essa cor, tá? Do barroco multicolo, esse verde aqui, o gramado, que a numeração dele é o 9536. Eu vou usar a cor branca e a cor vermelha, vou usar esse cone aqui de 2kg, tá? Eu vou usar pouquíssimo na cor vermelha, é tudo fio 6 e já comecei aqui fazendo as minhas flores. Eu vou precisar de um total de 4 flores dessa aqui. Lembrando que tem vídeo aula dessa flor aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo. E a peça, pessoal, que eu vou estar confeccionando é capa de almofada, tá? É uma capa de almofada de camadas, muito linda. E eu vou começar aqui a confeccionar. Como ela é uma peça, assim, que requer mais atenção, ela dá um pouquinho de trabalho na confecção, tá? Então, ela é um pouco demorada. Eu vou ver se eu consigo fazer duas capas hoje no dia e vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes. Já comecei a fazer aqui as flores. Eu vou fazer duas flores e vou começar a fazer a frente da capa, né? Que é o que demora mais. Então, eu vou começar aqui a confecção e volto já pra mostrar pra vocês todos os detalhes. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Talvez esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Pois vai ser dois dias de produção e vamos aí acompanhar comigo até o final. Então, eu volto já com vocês. Pessoal, voltando aqui, já consegui confeccionar aqui, ó, as duas frentes, tá? Da capa. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pode ser que esteja um pouco escuro aí, é porque já tá realmente anoitecendo, tá? Eu tô gravando aqui pra vocês. Deixa eu só abrir aqui pra vocês verem, ó. Eu fiz duas frentes e deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço aqui a produção dessas capas, tá? Eu começo ela aqui, ó, pela flor, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E logo após, eu já começo a fazer aqui, ó, a frente, tá? Que é essa parte aqui, ó, de bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Você pode ver que aqui, ó, nas folhas, ela já fica grudadinha no ponto, ó, tá? Então, ela não fica solta. E as pétalas da flor também, ela não fica totalmente solta, tá? Ela fica bem esticadinha, bem bonitinha, bem acomodada aqui na frente. Aqui, ó, já fiz as duas carreiras, as duas primeiras, né, camadas. Olha só que linda. Elas ficam assim, ó, intercalada, tá? Ó, esse é o resultado maravilhoso. Falta aqui ainda uma carreira dessas camadas aqui, ó, que vai ser a última carreira eu faço junto. Já unindo aqui a parte de trás. A parte de trás é uma telinha que eu faço, tá? De quadradinhos, bem facinho. E quando eu termino essa telinha da parte de trás, eu já faço junto, já grudando uma na outra e fazendo a última camada de pétalas, tá? Que fica maravilhosa as três camadas, como vocês estão vendo. Essa capa de almofada, pessoal, sempre vende, tá? Principalmente lá pela Shopee, vende bastante. Às vezes, acontece de cair até duas vendas, tá? Mas fica maravilhosa. Consegui fazer as duas. Ainda falta arrematar aqui os fios, ó. A mesma coisa, tá? Então, esse foi o meu rendimento aqui desse dia. Como eu falei pra vocês, eu até fio outras coisas, tá? Porque, confesso que enjoei um pouco de fazer e parei e comecei a fazer outra coisa. Pra não ficar na mesma peça, na mesma repetição. Mas já tô começando as outras duas frentes, tá? E logo após, eu vou começar a fazer a parte de trás. Então, pessoal, isso foi o que eu consegui produzir no dia de hoje, tá? Essas duas frentes, tô bem satisfeita. Amanhã eu vou começar, né? Fazer as outras e já quero finalizar essas capas. Então, o vídeo de hoje vai ser o meu dia, né? Esse vlog aí de produção. Pra vocês acompanhar. No próximo vídeo, eu vou dar todos os detalhes, tá bom? E passar valor também que eu vendo, tá? Lembrando que o link da videoaula vai tá na descrição do vídeo. E eu quero já amanhã trazer o vídeo pra vocês. Mostrando todos os detalhes, valor. Tudo certinho pra vocês, tá aí? Se inspirando, tá bom? E já com ela pronta também pra vocês verem como que fica. Então, se você gostou desse vlog de produção. Eu já quero pedir pra você deixar o gostei nesse vídeo. Deixa o like. Pois assim, você tá me ajudando bastante. Se não for inscrito, já se inscreve. E ativa aí o sininho pra todas as notificações. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.